Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu vou retomar aqui, Sra. Ministra, um assunto sobre o qual já se pronunciou, mas julgo que é importante demais e, portanto, vou retomá-lo e que tem a ver com a endogamia nas universidades portuguesas. Percebi o seu otimismo quando se pronunciou sobre a matéria, enfim, acreditando que talvez a autorregulação ajudasse a resolver ou, pelo menos, a melhorar o problema, mas parece-me, Sra. Ministra, até por um estudo que saiu em abril, quando estas situações fizeram correr também muita tinta no jornal e em que foi referido que nas universidades portuguesas, dentro de alguns departamentos das mais antigas, a endogamia chega e ultrapassa os 90%, o que significa que é um assunto que tem que ser debelado e que não podemos ficar à espera que se resolva só por si. Portanto, Sra. Ministra, a questão é, vai aproveitar a revisão do Regies para introduzir alguns princípios que sejam compatíveis com a diminuição da porcentagem da endogamia nas universidades portuguesas, que me parece que é um tema importante e que está diretamente relacionado com as questões do assédio moral e sexual. Muito obrigada.